É preciso te adorar Pra viver com você lá no céu O senhor cavaleiro da paz É perfeito em tudo o que faz Minha alma pertence a ti Mas a água que vem saciar Quando tenho sede de amor Clamo o nome do senhor Clamo o nome do senhor Jesus Cristo será Todo o dom que o mundo sente Está na tua palavra A salvação ele não mente está Em todo lugar Está no céu Está no mar Treme, 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 treme Faz a terra tremer Pensa na cabeça da serpente Você tem poder Treme, 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 treme Faz a chuva cair A vitória já é minha Jesus vai cumprir Treme, 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 treme Faz a terra tremer Pensa na cabeça da serpente Você tem poder Treme, 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 treme Faz a chuva cair A vitória já é minha Jesus vai cumprir Na, 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 na É preciso te adorar Pra viver com você lá no céu O senhor é o cavaleiro da paz Perfeito em tudo o que faz Minha alma pertence a ti Mas a água que vem saciar Quando tenho sede de amor Clama o nome do senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus Cristo, saia Toda dor que o mundo sente Está na Tua palavra A salvação ele no momento está, em todo lugar Está no céu, está no mar Treme, 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 faz a terra tremer Pisa na cabeça da serpente, você tem poder Treme, 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 faz a chuva cair A vitória já é minha, Jesus vai cumprir Treme, 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 treme Faz a terra tremer Pisa na cabeça da serpente, você tem poder Treme, 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 faz a chuva cair A vitória já é minha, Jesus vai cumprir Treme, 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 tre Obrigado.